Música Dá N benefícios, pois além de ajudar a gente a devolver o esgoto já em forma de tratamento para a natureza, também nos ajuda por questão de saúde, né? Esse projeto da ETI aqui, ela beneficia tanto a natureza quanto a nós, população aqui de Catalão. Música Aqui a gente está ampliando o sistema de tratamento de esgoto, ou seja, tem mais casas conectadas à rede de esgoto, a gente coleta mais esse esgoto, trata de uma forma mais eficiente e depois a gente lança na natureza. Foi um momento de satisfação muito grande ver o que vai acontecer no Brasil todo, mas numa perspectiva local. Música Música